Aroma 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 Vem pelo vento Aroma Fragância Odor Vem da pitanga Da manga Perfume Da flor Vem do estrume Cheiro do gado Vem do pecado Aroma Vem do pecado Aroma Amor Do corpo dele Aroma Amor Todo molhado Aroma Aroma Um cheiro de suor Todo molhado Aroma Aroma Um cheiro de suor Aroma 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 Embriagado Tu ficas Eu também fico Vem da macera Da graviola Vem do pé de manjeitão Aqui cheira manjericão Todo o planeta Aroma De planta do sertão Todo o planeta que cheiro gostoso Aroma de capim cheiroso De planta do sertão Aroma 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 Legenda Adriana Zanotto